Gersin, boa tarde. A gente tem duas questões, duas frentes básicas, ingressos e contratações. Vou começar primeiro pela parte de ingresso. Ontem à tarde, assim que anunciaram o término da promoção de garrafas PET, eu estava indo embora, o Ari estava ali fora, reuniu o pessoal que estava com as garrafas em mãos. Eu até parei meu carro para fazer uma foto do pessoal. E assim que eu olhei para trás, tinha um rapaz andando entre os carros ali, eu percebi que não era uma movimentação normal. Peguei meu celular e gravei, deixei gravando no carro e era o que a gente esperava, era um campista, vendendo ingressos a 5 reais. O Botafogo, diante dessa situação, a gente sabe que campista tem todo o jogo, praticamente todos os jogos, mas nessa situação específica em que torcedores do Botafogo foram prejudicados, Existe a possibilidade do Botafogo fazer algo para que isso não aconteça durante a partida ou para que o Botafogo até recupere esses ingressos? Bom, essa é uma questão. Primeiro, é um caso de polícia. independente do que motivou a essa pessoa tomar essa decisão de vender a campista, nós vamos avisar a polícia militar, que tem sido nossa parceira nesse período todo aqui, para que ela tome as devidas precauções. e pedir ao nosso torcedor que não compre o ingresso de campista. Nós tivemos, assim, esporadicamente, alguns relatos no último jogo, né, de até o pessoal da nossa torcida ficar bravo com pessoas que estavam tentando vender, vender ingressos, né, campistas, e o pessoal ficou bravo e pôs para correr, né, literalmente. Não precisa chegar a isso, não é isso que a gente pede à nossa torcida. O que a gente pede é que, para existir o campista, tem que existir quem está comprando erradamente esse ingresso, né. Então, o Botafogo está vendendo a um preço, a um preço simbólico, R$ 5,00 para um espetáculo de futebol, é um preço simbólico, R$ 5,00, R$ 10,00. Nós estamos fazendo até para não ter campistas, né, mas, hoje em dia, né, não dá para duvidar de nada que aconteça. Mas, nós vamos passar para a polícia. Queria aproveitar a oportunidade para dizer que a logística, né, será diferente nesse próximo jogo. A nossa torcida terá a possibilidade de entrar pelo portão do visitante. Então, isso vai ser algo importante, porque nós tivemos, no último jogo, quase que a totalidade da torcida, mais de 15 mil pessoas, entrando por um portão só. E, quando tem os jogos contra as equipes de São Paulo, por exemplo, divide, mais ou menos, o público nos dois portões, o portão do visitante e o portão da Costable Romano. Então, o torcedor, tendo a opção de entrar pela torcida visitante, a gente acha que vai conseguir equacionar aí o problema que houve das pessoas demorarem a entrar no campo, né, e a gente também pede para que as pessoas cheguem um pouco antes, não chegar em cima da hora também, mesmo tendo mais de uma entrada agora, para que não haja fila, né, e que tudo permaneça na mais perfeita ordem. Então, especificamente sobre o cabista, nós vamos falar com a polícia e para tomar as medidas cabíveis aí. Ainda com relação à entrada, Gerson, a gente percebeu, né, isso que você acabou de falar, que ali até da cativa, ali, onde fica a imprensa, dá para perceber ali fora, né, tinha fila, com 35 minutos de jogo tinha fila ainda. Exatamente. A gente entrando, a gente até o balão ali tinha fila. O portão vai ser aberto no mesmo horário? Como é que vai funcionar a questão, por exemplo, dos torcedores do crack? Não existe chance de ter um conflito? Não, na verdade, a polícia militar, tal qual no último jogo, vai abrir os portões com duas horas de antecedência. Então, a gente acha que esse tipo de problema nós não vamos ter. A torcida do crack entrará pela cadeira cativa, pelo portão da cadeira cativa, e ficará à direita, né, a nossa esquerda aqui, mas a direita entra naquele espaço. Vai chegar nem a ficar perto do outro? Não, vai ficar naquele lado ali, onde antigamente era numerada a descoberta. Ou quando tem jogos grandes, fica no vermelho e depois coloca aquele outro que faz divisa com a... com a... faz divisa com a... com a cadeira cativa. Então, ali cabem duas mil pessoas. A gente acha que ter um... um número bem menor do que esse de torcedores do crack, né. Mas essa logística foi acertada hoje com a polícia militar. O Jair, em relação a isso também, a essa logística que está sendo feita, né, vocês também pediram nessa reunião com a polícia militar para que não... e agora, abrindo os dois portões, acho que vai ser mais rápido, mas fazer a revista dos torcedores ser um pouco mais ágil, até porque a gente sabe que vem muita família no estádio, né, com essa promoção. E se ainda continua aquele preço alto, qual vai ser o número de policiais para essa partida? Até porque o Botafogo, não só o Botafogo, né, os clubes de São Paulo têm desembolsado muito com esse valor, né, após mudança da lei. Eu posso estar enganado que eu, infelizmente, tinha uma reunião fora, não estive na reunião da PM hoje. O do último jogo efetivo foram 60 policiais, acho que para esse serão 90. Posso estar enganado, mas terminando aqui, a gente confirma a informação, mas acho que seriam 90 policiais. Mari, confirma se são 90 policiais que estarão, 90. vão virar um efetivo maior em termos de investimento, é um investimento significativo para o clube, mas por um espetáculo aí, para 20 mil pessoas, a gente tem que cuidar e tomar todas as precauções, né. Vamos ter nos bares um volume maior de bares, vamos aumentar o número de bares, vamos aumentar o número de pessoas que estão trabalhando, tudo isso no sentido de ter uma qualidade de serviço melhor ao nosso torcedor. Bota Fanático, Bota Fanático, tirar uma entrada exclusiva para o Bota Fanáticos, isso acho que é importante para o nosso sócio torcedor. Dependendo da modalidade do sócio torcedor, né, se é ouro, prata, bronze, diamante. Com relação à contratação, o Lupe passou a informação aí, que hoje de manhã o zagueiro já esteve presente, está praticamente certo. O que você tem a falar sobre o jogador? Está tudo certo a documentação? Já assinou o contrato? Eu só peço, assim, como dando a palavra oficial do clube, eu não assinei ainda, devemos assinar agora no período da tarde. Então, eu não posso confirmar ainda, porque efetivamente, dando a palavra oficial do clube, isso não foi feito ainda. Daí, não estou querendo ser mais realista pelo rei, venho até mais cedo para poder assinar os documentos aí, mas até agora não assinei ainda não, porque está fazendo contrato, essas coisas aí. Como é que foi a indicação do Marcelo Veiga? Indicação do Marcelo, que já conhecia o jogador, então foi uma opção dele. Para por aí, ou vem mais um atacante, que todo mundo fala, né, de um jogador de frente, você confirma? Nós, assim, estamos tentando, vendo as possibilidades de mercado, tínhamos a possibilidade de trazer um meia, mas a coisa não caminhou, tem a possibilidade de trazer um atacante, mas tudo isso tem que ser definido hoje, né, porque sexta-feira é o último dia de excursão de atletas. Mas devem vir mais atletas? Não dá para dizer, quer dizer, as conversações vão acontecendo, né, tudo é muito dinâmico, né. E esse que vocês estão falando é um zagueiro? É um zagueiro, quer dizer, é um zagueiro que já está todo apalavrado, nós só estamos aqui para assinar, vir até o clube para assinar o contrato dele, aí ele já treina tarde e tal. Está aí dele. Ele era do Primavera, da Iatuba. Mas é um jogador de 24, 25 anos, já tem alguma experiência, né. Nós tivemos o Luiz Gustavo, que saiu, nós temos o Milita, que está com dois cartões amarelos, e só temos hoje para reposição, né, para entrar, o Mancini, mas é canhoto. E o Carlos Henrique está no departamento médico. Então, a gente precisa, precisava efetivamente de um atleta com essas características, né. Pode falar o nome dele? Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro. Gerson, só para te liberar, você ainda falando de negociações, negociar nessa fase do torneio, que a gente sabe que o que é certo são dois jogos, né. O Botafogo quer fazer esse restante da competição. Mas é mais complicado negociar, você e o Gilfuso também, que tem tomado da frente aí, para negociar, porque não tem como você fazer um contrato com esse jogador até o final do ano, até porque você não sabe o dia de amanhã. Já tem que fazer um convite seduzindo o atleta a um paulistão, quem sabe? É, tem que negociar. Agora, imagine a nossa situação, a única coisa certa que nós temos é a despesa e os dois próximos jogos. Então, assim, não é uma decisão muito fácil de tomar, né, mas a gente está acreditando no potencial do nosso grupo e que a gente está fazendo um esforço para que o clube consiga atingir a Série C. não é fácil, não, mas alguns riscos nós temos que correr. E um deles é esse, né, tem que arcar com isso. Esses riscos estavam no planejamento, vocês tinham uma reserva financeira para, caso, precisasse contratar esse jogador? Reserva financeira no Botafogo é meio complicado, mas, em todo caso, nós temos a recomposição. Tinha o Luiz Gustavo, né, então nós estamos só repondo, né, e também, como o atleta não saiu de graça, ele teve uma multa que foi paga, então, deu, assim, algum fôlego para a gente poder fazer essa recomposição, né. Aplausos Aplausos Obrigado.